...de obras audiovisuais. Muito obrigada. Eu convido agora o doutor Marcelo Proença, advogado com atuação no segmento da TV por assinatura, que falará pela televisão Cidade Excerna. Muito boa tarde, eminente ministro Luiz Fux. Cumprimento também o ministro representante do Ministério Público Federal e cumprimento todos os presentes. A senhora já teve oportunidade de salientar em duas oportunidades, que não se trata aqui de examinarem-se questões jurídicas. Nós estamos aqui num diálogo interdisciplinar, que tem por escopo, evidentemente, de trazer contribuições e pluralizar o debate de altíssima relevância que está sendo tratada nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, eu vim aqui, embora na qualidade de advogado, trazer um depoimento em nome da TV Cidade SA, que é uma pequena prestadora de serviços de TV por assinatura, possui aproximadamente 100 mil assinantes, e, de resto, ministro e demais presentes, me posicionar e trazer também algumas informações para que se faça uma abordagem de toda essa temática que emerge das ações diretas na perspectiva dos pequenos operadores, dos pequenos prestadores de TV por assinatura, tais como a TV Cidade. Nós ouvimos dezenas de apresentações nesses dois dias de audiência pública, todas elas muito profícuas, muito relevantes, mas que trouxeram uma abordagem bastante específica, seja no âmbito das grandes programadoras ou das grandes empresas de telecomunicações, seja também, e isso foi ouvido repetidas vezes, na perspectiva das cotas. Nenhum desses temas será objeto a essa minha breve apresentação. Eu pretendo aqui explorar efetivamente um segmento que, no meu entendimento, ficou um pouco de fora de tudo isso que foi tratado aqui, que é o segmento dos pequenos prestadores. Hoje há aproximadamente 16 milhões de assinantes de TV por assinatura no Brasil. Alcança-se 50 milhões de pessoas, no universo de 200 milhões. Ainda somos pequenos, o setor de TV por assinatura no Brasil ainda é pequeno e está, como se disse aqui repetidas vezes, também em grande ascensão. Nós assistimos hoje a um crescimento de aproximadamente 30%, 25% a 30% por ano. E os pequenos prestadores, aqueles que não se inserem nas grandes companhias, como a NET, como a Sky, como a Telefônica agora, representam aproximadamente um milhão de assinantes de um universo de 16 milhões. São pequenas empresas. E onde está a relevância deles? No primeiro momento, parece que não possuem grande relevância, porque ainda atendem um público muito diminuto na perspectiva global do número de assinantes. No entanto, ministro, e demais presentes, nós estamos falando de empresas que atuam localmente, regionalmente, em pequenos, médios centros, estão chegando nos assinantes de menor poder aquisitivo, nos menores centros, nos menores cidades do país. Estas empresas têm uma relevância nesse sentido, no sentido da capilarização do serviço de TV por assinatura, sobretudo quando ele é prestado em consonância com a internet e a telefonia. Eles desempenham um papel fundamental nessa perspectiva, em uma outra perspectiva também, que é a produção do conteúdo local. São empresas em cidades como Montes Claros, por exemplo, onde uma companhia de TV por assinatura, que distribui o serviço, também produz o jornal local. O jornal do meio-dia, que compete com o jornal produzido pelas grandes operadoras, e que traz notícias locais, que traz questões locais para a sociedade. E que, se não existisse, aqueles assinantes estariam diante do conteúdo nacionalmente ou internacionalmente produzido. Porque ninguém de tamanha relevância econômica vai chegar em um pequeno centro ou vai alcançar o pequeno centro, por mais poderoso econômico que tenha, para produzir o conteúdo localmente. Então, é destas empresas que está se tratando aqui nessa apresentação. E quero crer que, em relação a estas empresas, elas não se falam muito. Não houve uma voz muito ativa, à exceção de uma ou duas apresentações. Reputo relevante, portanto, que se traga a perspectiva destas companhias, para além de questões de cotas que foram repetidamente tratadas aqui, para além de questões de empresas de radiodifusão, de grandes programadoras internacionais. É preciso ressaltar que esses pequenos operadores são também atores importantes no setor de TV por assinatura e devem ser ouvidos também. E quanto a esse aspecto, nesta perspectiva, ministro, nós temos dois pontos que gostaríamos de trazer ao conhecimento de V. Exª. O primeiro é a questão da propriedade cruzada ou da restrição, da segmentação do mercado de TV por assinatura. A Lei 12.485, objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, ela procura dividir o mercado, segmentar o mercado, entre aqueles que distribuem o conteúdo e aqueles que produzem o conteúdo, impedindo, em linhas gerais, que uma mesma empresa faça as duas coisas. E qual é o fundamento para isso? Não, nós precisamos potencializar a concorrência, nós precisamos ampliar a concorrência em benefício do consumidor, permitindo que grandes grupos de telecomunicações distribuam o conteúdo, mas não entrem na sua produção, para que não tomem conta do mercado. Eu ouvi aqui uma das apresentações, acho que foi do iluso-conselheiro Marcelo Bechara, dizendo que nós precisamos entender que as empresas de área de difusão prestam um relevante serviço do ponto de vista social, possuem o poder social, enquanto as empresas de telecomunicações possuem o poder econômico. Mas é importante, e por isso eu reitero, nós precisamos ouvir os pequenos, os pequenos não têm poder social e não têm poder econômico. São centenas de empresas que faturam um bilhão de reais, quando muito, ou 500, não chega a um bilhão de reais por ano, contra 150 bilhões de reais faturados pelos grandes grupos de telecomunicações, ou 20 bilhões de reais que faturam as grandes empresas de área de difusão. Então, economicamente, eles são inexpressivos, e estão sendo tratados exatamente da mesma maneira que as grandes empresas de telecomunicações. A lei não faz essa distinção. Isso é muito importante que se diga, muito importante. Quer dizer, o legislador se esqueceu, eu acho que não houve, talvez, um ato de tamanha relevância, de natureza tão democrática e plural como está havendo aqui, para que eles fossem lá e dizerem, olha aqui, nós somos pequenos, nós não somos a, desculpe ficar nominando, a telefônica, nós não somos a Oi, nós somos pequenos operadores, nós não temos também todo esse poder econômico, nós estamos nos tratando como se nós fôssemos estas empresas, grandes grupos econômicos, porque elas também estão impedidas de produzir conteúdo agora. Elas estão produzidas, impedidas de atuar no segmento de programação, sob o pretexto de se proteger o consumidor, sob o pretexto de se liberar a concorrência ou ampliar a concorrência. Não faz absolutamente nenhum sentido com todas as vendas do legislador que tentou, de forma louvável, regulamentar de forma mais adequada o setor de TV por assinatura. O que se faz é liberar amplamente o setor de distribuição de conteúdo, isso é louvável, entram grandes empresas para prestar o serviço e se restringe de forma extremamente demasiada à produção do conteúdo, a cadeia acima. Por que estas grandes empresas de telecomunicações entram na prestação do serviço e não entram na produção do conteúdo? Qual a explicação? É preciso se ampliar a concorrência? Então, vamos ampliar em todos os setores, e não apenas no setor de distribuição de conteúdo. É absolutamente contraditória essa situação normativa criada pela Lei 12.485 de 2011, e é preciso que se corrija, e a sede para se corrigir isso, infelizmente, é o Supremo Tribunal Federal. Órgão contra majoritário que é, virá em favor das minorias quando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. O que não se pode permitir é tratar todo mundo da mesma maneira. E como se faz o tratamento para situações específicas que demandem efetivamente um controle concorrencial? No âmbito das autoridades administrativas competentes, no âmbito da Anatel, no âmbito do Cade. Vem o Cade, agora SuperCade, vem a Anatel, vem a Ancine, e examina as situações concretas, e, a partir desse exame concreto, feito por autoridades altamente especializadas, impedem a verticalização, o controle vertical, a formação de grandes grupos econômicos. E, nas situações específicas, onde se pode permitir a produção de conteúdo e a distribuição de conteúdo, aí nós teríamos, efetivamente, a autorização para que isso acontecesse. Mas não pode a lei vedar ex-ante, peremptoriamente, uma pequena prestadora, lá numa cidade do interior, de produzir o seu jornal local, de contratar um talento artístico num programa de auditório feito com recursos modestos. É disso que se trata. É disso que estamos falando. Na perspectiva dos pequenos prestadores, na perspectiva das pequenas empresas, o que se revela é uma grave injustiça, uma grave inconstitucionalidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ministro Fux, que nós gostaríamos de trazer aqui ao exame do Supremo Tribunal Federal, já na perspectiva ainda, na perspectiva desse diálogo interdisciplinar que é necessário, cuida-se da questão da licitação. Esta lei, ela liberou, efetivamente, amplamente, o mercado de distribuição de conteúdo. Não é mais necessário participar do certame licitatório. Não é mais necessário ingressar numa determinada concorrência para se adquirir uma outorga, como antes era. Aí eu tenho alguns pontos, de novo, na perspectiva dos pequenos. As pequenas empresas adquiriram outorgas para explorar o serviço de distribuição de conteúdo nos pequenos e médios centros e pagaram por isso, quando participaram da licitação. Não pagaram R$ 9 mil, como é hoje na Anatel, ou R$ 10 mil, eu não sei o valor, que é pequeno. Pagaram valores expressivos para entrarem num determinado mercado, ganharem o direito de outorga e prestarem o seu serviço. Esse é um ponto. E fizeram relevantes investimentos de infraestrutura nas suas pequenas operações. Então, e essas outorgas que elas adquiriram, ainda tem dois, três, quatro, cinco anos para que vençam. Ainda tem uma vigência ampla. Hoje, elas se veem sob a competição ou enfrentando grandes grupos econômicos que têm amplas possibilidades de investimento, que vão pagar R$ 9 mil por uma autorização que é nacional. Evidentemente, essa situação enfática criada pela lei está levando a um oligopólio. Os pequenos não vão conseguir enfrentar. Fizeram grandes investimentos, estão ali em sede local, em sede regional, distribuindo conteúdo, estão ali produzindo conteúdo local e não têm condições de enfrentar grandes operadoras que chegaram com boas margens e grande poder econômico e vão tirar ela do mercado. Então, a licitação tem, nesse aspecto, para além de questões jurídicas, que não devem ser discutidas aqui, têm uma função de democratização, porque os grandes grupos não vão ter condições de participar de todas as licitações, vão se interessar pelas grandes praças, permitindo que as empresas médias e pequenas entrem em certames licitatórios nos centros médios e pequenos. E por que isso interessa? De novo, são elas que produzem o conteúdo local, são elas que oferecem preços mais acessíveis aos seus assinantes, são elas que dão oportunidade de emprego para pequenos artistas locais, para pequenos talentos locais. Então, essa necessidade de capilarização, de penetração da TV por assinatura no âmbito do mercado brasileiro, por todo o país, passa necessariamente pela atuação desses pequenos operadores, passa necessariamente pelo desempenho dessas importantes funções que têm conteúdo social desses pequenos operadores, que foram simplesmente ignorados pela Lei nº 12.485, de 2011, e agora estão tendo finalmente o seu pleito ao crivo do Supremo Tribunal Federal. É importante que se diga sob esse aspecto, ministro, e ilustre representante do Ministério Público e demais presentes. Venho aqui dar o testemunho dos pequenos empresas, na qualidade representante da TV Cidade, de dizer que se trata de centenas de operadoras em centenas de localidades, que têm cerca de 800 a 1 milhão de assinantes, que estão simplesmente sendo varridos do mercado por essa lei absolutamente contraditória. Liberou amplamente o mercado de distribuição de conteúdo, e nós temos um oligopólio, uma situação de concentração mercadológica na produção. Por que todo mundo pode distribuir e só alguns podem produzir? Essa resposta que o legislador deve dar, e porque não consegue apresentar razões suficientes para ela, é que nós temos que concluir pela absoluta inconstitucionalidade desses dispositivos, especialmente o quinto e o sexto. Era esse o recado que eu gostaria de dar. Eu agradeço muito a vossa excelência. Muito obrigado, ministro. Obrigado.